E aí, as meninas do pai! Aí, ó, boa tarde, filhas do V8, da Talibã, bandida e atleta 220, atleta em formação, favela Pitbull. Vamos rasgar! Vamos, pai, rasgou! Aí, galera, estamos indo embora para São Paulo, levando essas duas atletas aí, ó, bandida, 220 volts, filha do Talibã, da V8, muito feliz aí, agradecer ao japonês, ao Gabriel pelo presente, e pode ter certeza que vai ser feito um belo trabalho dentro da favela. Estamos juntos, é isso, favela não para, somos o que somos, cores e valores.